Um tênis com conforto para os seus treinos de velocidade. Conheçam o On Running Cloudflow 2021. Fala corredores, tudo bem? Bem, finalmente eu conheci essa marca suíça que chegou no Brasil recentemente. Tem vários tipos de tênis para corrida, tanto para corrida de asfalto como corrida trail. E agora vamos conhecer esse rapazinho aqui, olha só como é que enrola a língua, hein? É o On Running Cloudflow 2021, que tem até uma placa aqui embarcada no seu tênis. Vamos ver o seguinte? Vamos ver de pertinho todos os detalhes. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre o Cloudflow. Vamos então aos detalhes do On Running Cloudflow 2021. Olha só, bonitão, né? Esse degradê do cabedal é muito bonito. Outras cores também dele, acho que tem um azul muito bonito também. Então, um pouco sujo, né? Usei bastante, peguei chuva com ele. Olha o cabedal da parte de fora, a parte de dentro. Olha só, muito estruturado o tênis. Realmente, um tênis muito bem feito. Marca suíça. No meu primeiro contato com ele, eu gostei demais do que eu vi. O cabedal dele é bem estruturado e em um mesh bem respirável. Olha só, quanto furinho tem aqui, não esquenta. Ele vem com os furinhos até aqui no médio, no meio do pé mais ou menos. Não tem costura, a costura aqui é colchoada por dentro, não pega. A única costura que tem é o fechamento do calçado aqui, ó. A lingueta. É uma lingueta bem fininha. Olha só como é que ela é fininha. Bem fininha e tem um detalhe, ó. Tem um elástico aqui no meio, ó. Pra ajudar ainda mais na precisão do calço do tênis. Ele tem o furo extra, né? Ele vem aqui emborrachado. O acabamento dele é onde passa o cadarço. Muito bem feito. Ele tem o contraforte. Ele tem, ó, o contraforte dele é bem rígido. E esse corte diferente aqui, ó. Um pouco quadradinho aqui do colar. Ele é bem confortável. Olha só, ele é diferente, ó. Ele é quadradinho aqui, mas não machuca em nada. Pra poder acertar bem no calço do tênis. A entressola dele é que vem agora as diferenças, né? O Cloud Tech. É muito louco, né? A entressola dele é uma espuma Helion. Que ela tem gazelho injetado. Eu tava lendo sobre isso e falei assim, cara, como é que pode? Pois é. Ela é injetada em gazelho. E tem, né, a base da tecnologia da ON, que é o Cloud Tech. Que é essas voltinhas aqui, essas bolhas, né? Olha só. Que é o grande diferencial da marca suíça. Além de ter, entre aqui, na entressola, uma placa de polipropileno. Que, a grosso modo, é uma placa de plástico. Uma placa de propulsão. Já o solado dele também vaza o Cloud Tech. Ele continua por toda a extensão do calçado. Olha só. Em pontos importantes tem um reforço pra dar mais conforto ainda e segurança. E ele realmente, ó. Um tênis bem flexível. Muito gostoso de correr. Tipo de pisada dele é neutra. Ele tem 6 milímetros de drop. Vamos ver o peso dele no tamanho 41 masculino. Na balança, então, 267 gramas pesa o On Running Cloud Flow 2021. E, ó, tamanho é 41 masculino. Pra quem ainda não tá acostumado com a marca, né? Pode comprar apenas um número a mais do que o número de passeio. Que tá bem servido. Tá, então, todos os detalhes do On Running Cloud Flow 2021. Viram só? É um tênis que, mesmo sendo de velocidade, ele é um tênis muito confortável. Ele nem parece que é tênis pra velocidade, tá? Ele é um tênis com o peso de intermediário, com o conforto de tênis de rodagem. E que você consegue sentar o cacete nele, que ele responde muito bem. Realmente é um tênis rápido. Você corre aí e corre bem rápido com ele. Você olhando pra ele, assim, não parece não. Mas ele é bem rapidinho, sim. É um tênis muito bem acabado. Eu fiquei impressionado, realmente, com o meu primeiro contato com a marca suíça. Eu não tinha conhecido ainda, só de ouvir falar. Mas calcei ele, realmente, muito confortável. Muito bem construído, bem acabado. Muito bonito, confortável. E esse modelo aqui é bem rápido. Quero testar outros modelos. Alô, On. Manda pra nós aí. Vamos conhecer toda a linha pra poder mostrar pra vocês aqui no nosso canal. E ele é tecnológico. Como eu mostrei pra vocês, ele tem uma placa embarcada nele. Só que é um modelo, um modelo, um material de placa, diferente de tudo que a gente já tinha visto. É de polipropileno. Assim, rola até a língua pra poder falar, né? Mas a grosso modo, pessoal, me entendam bem. A grosso modo, é uma placa de plástico. Assim, não senti muito bem o funcionamento dela durante o meu uso nos treinos, não. Ele impulsiona muito bem o tênis, o próprio tênis, né? Mas é claro que, assim, outros modelos de placa, outros materiais de placa impulsionam muito mais, né? Eu senti que ele é muito confortável. Isso, com certeza, você consegue fazer seus treinos de velocidade com ele super bem. Mas aquela impulsão que a placa te dá, eu não senti muito, não. Pode ser porque o material é de plástico e não é de nylon, não é de carbono. Quem sabe, no modelo com placa de carbono, você consiga sentir ainda mais... Alô, Clon... Me manda uma placa de carbono pra eu tirar aí a dúvida entre os dois modelos. Vamos ver aí, de repente, se impulsiona ainda mais. Mas é um tênis muito veloz, muito confortável, muito macio. E, realmente, a placa pra ele, sinceramente, não interfere em nada com ou sem placa. Ele já é um tênis espetacular. Ele tem essa característica diferentona, né? Que é o Cloud Tech, que é essa parte aqui do solado, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tipo umas bolas, né? Lembra muito outros modelos de tênis aí, antigamente. Mas, mesmo se você olhar e falar assim... Pô, esse tênis, será que ele vai te machucar? Não, ele não machuca. Ele impulsiona, ele é muito confortável. E é uma pegada diferente. Uma tecnologia diferente. Característica da marca suíça. Que é esse Cloud aqui, o Cloud Tech. Muito interessante. Sem dúvida alguma, é uma excelente opção pra você que tá buscando um tênis pra poder fazer treinos e provas curtas e de média distância. Até uma meia maratona rápida você consegue fazer com esse tênis. Que ele responde super bem. Treino de tiro, prova de 10K, prova de 5K. Você quer fazer treinos e provas de velocidade, mas não abre mão do conforto, né? Porque os tênis de velocidade são bem baixinhos e nem sempre são confortáveis. Esse aqui, não. Ele é confortável, é rápido. Então, é uma excelente opção pra você que tá buscando um tênis com essas características. É bonito também, né? Olha a coloração dele. Tem várias cores. Eu gostei muito desse vermelho com branco, esse degradê aqui. Mas tem outras cores também disponíveis no mercado. E comprando com o primeiro link na descrição do vídeo, você tá ajudando o nosso canal a continuar fazendo vídeo de review de produtos pra vocês. Trazendo sempre, em primeira mão pra vocês, as novidades do mundo running. E você, já conhecia a Aon? Tem um tênis da Aon em casa? Tem essa curiosidade de conhecer a marca suíça? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com um amigo, um amigo que tá buscando um tênis aí. Com conforto pra velocidade, que é um tênis diferente, é uma marca suíça que chegou recentemente no Brasil. Tem essa pegada diferente, é um tênis lindo, confortável e rápido. Compartilhe nos grupos do WhatsApp com os amigos aí, das assessorias. De repente pode ser a solução pra alguém que tá buscando um tênis desse. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeo de review de produtos, trazendo essas novidades pra vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem, tudo junto. Curtir as fotos de vocês lá, as postagens no Instagram, os seus treinos, dá aquela incentivada. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.